Ana Sofia teria sido envolvida por tráfico de pessoas? Ana Sofia, será que foi vendida? Bora lá pra esse assunto, pessoal, mas antes te convido a seguir, curtir, compartilhar e favoritar o vídeo para não me perder. Pessoal, o caso Ana Sofia, desaparecida na cidade de Bananeiras, na Paraíba, desde o dia 4 de julho, que ainda não foi solucionado e onde está aí gerando muita polêmica, pois foi um caso que abrangiu o Brasil e o mundo. Foi um caso que repercutiu e abalou aí muitas mães, né pessoal? Porque quem é mãe sabe da dor que é perder o filho. Pessoal, o tráfico de pessoas significa que a pessoa vende a pessoa para outro país e lá essa pessoa vai viver, conviver com outra família, pessoal. Portanto, no caso, as pessoas estão aí desconfiando que a Ana Sofia possa ter sido vendida para outro país. Aqui, eu não estou afirmando absolutamente nada. São hipóteses através de análise e de pesquisas que eu faço relacionado ao caso Ana Sofia. Então, já vi vários vídeos falando que a Ana Sofia pode ter sido vendida. Então, não podemos descartar nenhuma possibilidade, né pessoal? Então, a Ana Sofia, se estiver viva, né pessoal, como as pessoas imaginam, não possa estar mais no Brasil. Posso estar fora do Brasil, que é onde existe o tráfico de pessoas. Muito triste, mas é a realidade, pois no mundo tem vários tipos de crimes, né pessoal? Porque isso aí é um crime, traficar pessoas. Portanto, pessoal, continua assistindo os vídeos para mim trazer mais atualizações, no caso, Ana Sofia. E vamos torcer que Ana Sofia um dia descubra a realidade e o que aconteceu com Ana Sofia. Se o Tiago Fontes participou aí de algum tráfico de pessoas para poder ganhar algo em cima disso, né pessoal? Então, vamos lá.